Volei de praia, aqui é o Svatch, FIVB, Beach Volley World Championships As volantesas de Vogue e Cristian Separaty Faço biar que no morro você é bom que treme Não tem mole pro exército civil nesta PM Morro do DT é ruim de empate Nós com os alemão vamos se divertir Porque no DT eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole, vem pra DRE Faço biar que no morro você é bom que treme Não tem mole pro exército civil nesta PM O outro DT é ruim de empate Nós com os alemão vamos se divertir O outro DT é ruim de empate O outro DT é ruim de empate Não tem mole pro exército civil nesta PM A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL T-T-Tur-Tur-Tur-Tur-Tur Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.